Uma loja das artérias mais movimentadas do Centro Histórico de Santarém, a Rua Guilherme de Azevedo, foi palco de um furto a bens de um dos seus funcionários no interior da mesma na manhã desta sexta-feira. Supostamente, segundo relatos dos funcionários ao Correio do Rebatejo TV, dois indivíduos do sexo masculino aproveitaram a saída de dois dos funcionários para entrar no estabelecimento à vez, onde se encontravam outras duas funcionárias, uma no atendimento e outra no anexo à loja sem contacto com o público. O primeiro indivíduo atraiu a funcionária para uma zona de montra a fim de ver uns artigos, enquanto que o segundo indivíduo, que entrou momentos após o primeiro, acendeu a uma sala privada que serve de vestiário dos funcionários sem que ninguém se apercebesse. Ao ser surpreendido com o regresso dos dois funcionários do exterior, o indivíduo saiu do vestiário para a zona comum do estabelecimento, mais uma vez sem ser visto, comprou um produto e saiu tranquilamente. Só após uma das funcionárias ir ao vestiário e verificar que tinha sido retirada a carteira com o dinheiro da mala, é que suspeitava as movimentações realizadas por aqueles dois supostos clientes momentos antes e foram verificar as imagens de videovigilância, onde puderam confirmar as movimentações, mas não o ato do suposto roubo, uma vez que a zona privada não tem câmaras de vigilância, por ser um local onde os funcionários se trocam. O montante elevado foi de cerca de 300€. A PSP de Santarém foi chamada ao local, onde esteve por duas ocasiões ao longo do dia de hoje, sendo que a queixa será apresentada pelos proprietários do estabelecimento na próxima segunda-feira. O Correio do Ribatejo mostra as imagens de uma das câmaras de vigilância devido do estabelecimento, onde se pode ver a atividade dos indivíduos principais suspeitos deste ato. O Correio do Ribatejo O Correio do Ribatejo O Correio do Ribatejo